Já houve uma reunião com as estruturas do Júri Nacional de Exames, o que está em causa é uma coisa simples e que está a ser corrigida. As estruturas do Júri Nacional de Exames tinham tido um corte de 25% no subsídio que recebem, na remuneração que recebem desde o tempo da Troika, vamos repor esse corte, já houve uma reunião com as estruturas e, portanto, eu tenho a certeza que, aliás, isto já tinha sido anunciado, tenho a certeza que teremos serenidade e que as provas vão decorrer com a devida tranquilidade que todos os alunos merecem.